Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Pra todas as favelas T-T-T-T-H-Z-N Me chamaram pra foda, eu vou daquele jeito Vou levar pra vocês, muito whisky sem jeito Sete horas da noite, começa a putaria Postaram no Instagram, só riqueza menina A bichinha ligou, saca a ideia na linha Hoje tem fluxo na favela, dia de modelão Onde ministro não se revela junto com os irmãos A boca no whisky pra descer com o xerêcau A boca no whisky pra descer A boca no whisky pra descer com o xerêcau A boca no whisky pra descer A boca no whisky pra descer Me chamaram pra foda, eu vou daquele jeito Vou levar pra vocês, muito whisky sem jeito Sete horas da noite, começa a putaria Postaram no Instagram, só riqueza meninas A bichinha ligou, saca a ideia na linha A bichinha ligou, saca a ideia na linha Hoje tem fluxo na favela, dia de matelão De ministra não se revela junto com os irmãos Tá botando whisky pra descer com o cheiro é carro Tá botando whisky pra descer com o cheiro é carro Tá botando whisky pra descer Tá botando whisky pra descer com o cheiro é carro Tá botando whisky pra descer com o cheiro é carro Esse é o meu moleque, o terror de isque Tá botando whisky pra descer com o cheiro é carro